Momento Mariano Consagração à Nossa Senhora de Nazaré Através da consagração à Nossa Senhora de Nazaré, entregamos nas mãos da Santíssima Virgem Maria as nossas vidas e os nossos destinos. Com ela, aclamamos que Nossa Senhora de Nazaré esteja sempre conosco, nos protegendo e guiando. Abençoando até o dia que chegar a Nossa Morte. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhora de Nazaré, da antiga raiz de Gessé, da Casa Real de Davi, descendente de São Joaquim e de Santa Ana, sempre que a angústia, o medo e a solidão me abaterem, me entrego em Teus braços, ó Mãe, como uma criança carente em busca de alívio, carinho e proteção. Mergulho em Teu coração imaculado e consagro a Ti, ó querida Mãe, o meu passado e todas as minhas lembranças, o momento presente de todas as Suas aflições, o meu futuro e a vida eterna que Deus nos reserva no céu. O sacramento do batismo que um dia recebi me tornou filha de Deus. E uma filha Tua, ó Mãe, me faz também herdeira do Teu reino. Por isso venho agradecer e renovar, diante de Ti, ó Virgem de Nazaré, as promessas do meu batismo. E para que eu possa ser fiel a elas até o final da minha vida, peço a Tua intercessão por mim, junto ao Teu Filho Jesus. Ó doce e querida Mãe de Nazaré, a Ti consagro agora as minhas aspirações, os meus projetos, os meus sonhos e desejos, minha missão, minhas realizações, tudo o que tenho e tudo o que sou. Consagro também todos os dias restantes de minha vida terrena, pedindo por eles a Tua intercessão, a Tua bênção materna, para que sejam dias serenos, cheios de paz e muitas graças. Quero também Te consagrar já, ó Senhora de Nazaré, o momento da minha morte, quando ela chegar. Por Tuas mãos e amparo, pelos braços de Seu Esposo São José, poderei finalmente ver o Teu rosto, abraçar o Teu Filho Jesus e contemplar a glória de Deus Pai no amor infinito do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ajude o nosso canal compartilhando um dos nossos vídeos nas suas redes sociais e indicando o nosso canal a uma pessoa que precisa de oração, precisa de cura e ajuda.